E aí pessoal, beleza? Silva Neto falando mais uma vez e diretamente para o canal Missão Mundo. Vocês vão ver isso mais uma vez nesse vídeo ainda. E hoje nós vamos conhecer um pouco do vulcão mais ativo do norte do Chile, que é o vulcão Lascar. Bem, vamos lá. Eu não tive realmente tempo de fazer um vídeo no Lascar, então eu fui fazendo um picadinho. Toda vez que eu fui lá levar o pessoal para conhecer, eu fiz um videozinho lá, outro aqui, e eu encaixei alguns agora neste vídeo. Então, primeiro de tudo, eu quero falar para vocês que sim, é possível fazer o Lascar por conta própria, só que obviamente eu não recomendo, porque é muito alto. São 5.592 metros se você chega até o cume da direita, e na cratera você vai estar lá com 5.490. Então, o tour começa às 5 horas da manhã, que é saindo aqui de São Pedro e indo até a Laguna Lerria. Você consegue fazer esse trajeto com um veículo qualquer. O caminho, no geral, é razoável. Tem aí 60, 70% do seu asfalto, e o restante é só pedra. Pedra, 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 então é bem ruimzinho, vai judiar bastante do carro. Mas é possível ir sem algum outro tipo de coisa. Depois da Laguna Lerria, a gente vai para a base do vulcão, que está a 5.100 aproximadamente. E para chegar lá, você obrigatoriamente precisa de um 4x4. É possível ir com outro veículo, só que você vai ficar muito distante da base. Então, você vai ter que subir muito mais do que é aconselhado. E aí, pessoal, beleza? A Silva Neto falando mais uma vez e diretamente para o canal Missão Mundo. Finalmente, hoje, vocês vão conhecer o Vulcão Lasca. E a primeira parada é aqui na Laguna Lerria. E vocês vão ver agora um pouquinho das imagens de como que é. E eu vou mostrar alguns vulcões que estão aqui próximos. Que é um lugar maravilhosamente lindo. Olha aí. Bom, galerinha, bem aqui na frente é o Vulcão Lasca, que nós vamos subir hoje. Aqui é o Águas Calientes. Ali é o Pili. Aqui onde vocês estão vendo, tudo daqui é a Laguna Lerria. Lá no fundo tem alguns flamingos. Aqui normalmente tem bastante. Ali em... Deixa eu ver se eu... Aqui em cima é o Vulcão Tumiça, que nós já subimos. Aqui na frente é o Complexo Lerria, o Cão Tiliques e os Cenissas ali na frente. Deixa eu virar aqui. Aqui nós estamos a aproximadamente uns 4.700 metros de altitude. Nós vamos subir até 5... Na verdade, acho que a gente está um pouco mais baixo. Até 4.700. Nós vamos subir até os 5.000, aproximadamente. E de lá vamos começar uma caminhada até a cratera, que tem 5.490 metros. Há uma possibilidade de ir para a cratera da direita, que está a 5.592 metros. Mas isso daí depende muito das condições meteorológicas. E nós vamos ver se hoje será possível ir até lá. Então acompanha aí. Música 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 A subida em si... Ela é tranquila. Porque o único problema realmente é a altitude. E pega bastante. O terreno no começo é bem arenoso. Depois ele vai ficando um pouquinho mais rígido. Então vai ficando mais fácil para você subir. Praticamente 80% do caminho é em zigue-zague. Você vai subindo nos zigue-zague, zigue-zague, zigue-zague. Aí para um pouquinho, sobe, sobe, sobe. E assim vai. Aí chega na parte final, que tem uma subida leve e em reta. Para chegar até a cratera. Da cratera você pode seguir para a direita, que tem um cume que está a 100 metros mais alto que a cratera principal ativa. E de lá você consegue ver duas crateras. Uma de 1 km de diâmetro e uma outra um pouquinho menor. Legal? Do outro lado do vulcão tem mais duas crateras inativas. No total são cinco. Alguns falam seis. Mas a princípio você pode ver muito claramente cinco crateras. De lá de cima você tem uma vista sensacional. Você consegue ver o Observatório Alma. Consegue ver São Pedro. Toconal. Talabre. Os vulcões. Águas Calientes. Você consegue ver um monte de coisa. Vale bastante a pena. O valor do tour custa aproximadamente 85 mil pesos. E é um valor bem justo porque dá muito trabalho de levar o pessoal para lá e os custos são bastante grandes. Então agora eu quero que vocês deem uma acompanhada aí nas imagens que eu consegui fazer. E aproveitem porque é algo único. Não tem como descrever o tamanho da cratera de um vulcão ativo. Ou mais ativo do norte do Chile. Então acompanhe aí. Tchau. 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 a princípio, 800 dólares pra passar a moto pro outro lado, então muito caro, e também depois na parte final, quando eu chegar lá em Prodo Roubem pra saber o que eu vou fazer da vida que eu não sei ainda, a gente vai descobrir junto, e é isso galera, então um beijo e abraço a todos e missão mundo, até a semana que vem musica 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 musica